O que você acha dele? Vamos! 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 Você gosta de jogar? É, é! Vamos! Vamos! Vamos ali! Vamos! 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 Como é que eu acho dele? Ele nos olha o YouTube, velho! Vamos! 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 Não, 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 não. Tcha para o kubu! Tcha para o kubu! Tcha para o kubu! Tcha para o kubu! Não manda o kubu! Tcha para o kubu! Pássimo, pássimo! Tcha para o kubu! Não se traga nem ovo! Somos com o kubu! Com o kubu! Dvamo, dvamos meses e já há 300 kg. Como vai ser? Tcha para o kubu! Stateu da caça Stateu da caça